Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado carreira única. Pra ele, eu utilizo a linha Anne Tex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e uso um paninho de amostra. Aproveito e te convido a se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo, e não esquece de comentar aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e de onde tu tá assistindo. Agora, bora pra aula! Gente, vou começar aqui no canto, tá? Vou laçar a linha na agulha, subir até a altura aqui da bainha, aí eu laço o fio na agulha e passo aqui por dentro, ó, faço duas correntinhas pra chegar no meu canto, e aqui eu faço um ponto baixo, fixo no paninho, tá? Faço duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo alongado no mesmo furinho do ponto inicial. Como esse modelinho de hoje, ele é carreira única, tá? Vou fazer mais três caseados aqui. Então, eu faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento e faço ponto baixo alongado. De novo, duas correntinhas, deixo o distanciamento e faço ponto baixo alongado. Aí, aqui eu vou subir com quatro correntinhas, três, quatro, aí eu viro aqui o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo sobre esse ponto baixo desse primeiro caseado, tá? Vai ficar essa alcinha assim, e então, gente, eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo até chegar aqui no próximo, no final do próximo caseado, tá? Ponto baixíssimo, porque aqui eu quero que fique bem imperceptível, que a gente... Que foi feito esse pontinho, né? Eu quero o mais discreto possível pra não aparecer nenhum pontinho, não ficar com um pontinho muito grosso ali, tá? Aí, ó, eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou virar o meu paninho de novo. Aí, eu vou trabalhar aqui com três correntinhas, uma, duas, três, laço a linha na agulha, venho aqui dentro dessa alcinha e vou fazer quatro pontos altos, tá? Um, dois, três e quatro. Fiz isso, vou fazer duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Aí, eu faço quatro correntinhas de novo, uma, duas, três, quatro, laço a linha na agulha, venho por trás desse ponto baixo aqui e faço um ponto alto pra servir como base pra esse próximo caseado. Aí, eu deixo o distanciamento necessário aqui, faço um ponto baixo alongado no meu paninho. O pontinho, ele ficou assim, ó, o nosso pontinho inicial, tá? Agora, a gente vai trabalhar com mais um caseado aqui. Vou fazer duas correntinhas. Aí, eu deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado. Agora, eu vou virar aqui. Vou laçar a linha na agulha, vou virar aqui dentro, tá? E vou trabalhar com seis pontos altos. Vou fazer aqui um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fiz isso aqui, laço a linha na agulha, venho dentro aqui do meu leque e aqui eu vou fazer quatro pontos altos, tá? Sem fazer correntinha nenhuma, notem que eu não fiz correntinha nenhuma, né? Vou fazer quatro pontos altos aqui. Dois. Três. Quatro. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço quatro pontos altos de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Ó, ficou assim o nosso pontinho. Laço a linha na agulha, pulo pro intervalo aqui e faço seis pontos altos como eu fiz no início. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Aí, venho ali, ó, sobre o ponto baixo alongado e faço um ponto baixo. Aí, ficou assim até essa parte do nosso pontinho, tá? Agora, eu vou andar com ponto baixíssimo de novo até o ponto baixo ali do canto. Ponto baixíssimo pra ficar o mais discreto possível, porque, né? Que nem a gente fez aqui. Aqui, a gente não fez pontinho nenhum, então, eu queria que ficasse bem fininho como aqui. Fiz os pontos baixos até chegar o pontinho ali, vou virar meu trabalho. Vou fazer duas correntinhas. Aí, eu laço a linha na agulha, ó, pulo um ponto alto. Nesse segundo, eu faço um ponto alto. Aí, faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, pulo um ponto alto. Nesse segundo, faço um ponto alto. Tem que agora a gente vai trabalhar com uns intervalos, né? Então, agora, eu subo com três correntinhas aqui. Venho aqui e faço um ponto baixo, formando um picô. Aí, eu faço as duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo um pontinho aqui, ó, e faço um ponto alto. Subo com as três correntinhas pra fazer o picô. Aqui. Entro no ponto alto aqui, faço o ponto baixo. Faço duas correntinhas. Então, aqui, chegando no centro do meu leque aqui, eu vou laçar a linha na agulha e vou fazer um ponto alto normal aqui. E aqui, no centro desse pontinho, eu vou fazer três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Aí, eu vou fazer três correntinhas de novo. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Vou fazer esse pontinho diferenciado aqui, ó. Tá? Pra finalizar o topo do nosso motivo. Faço três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço um ponto alto. Daí, o nosso centro do motivo, ele vai ficar assim, ó. Daí, eu faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha e pulo pra esse primeiro ponto alto do bloquinho de seis, tá? Aqui, eu faço um ponto alto. Ó, tem que o nosso pontinho, ele ficou assim, daí. Então, aqui, eu vou fazer as três correntinhas pra trabalhar com o picô. Aí, venho aqui no ponto alto e faço o ponto baixo pra finalizar o picô. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, pulo um pontinho. Nesse próximo, eu faço um ponto alto. Faço três correntinhas de novo. Venho aqui, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, pulo um ponto. Nesse próximo, eu faço um ponto alto. E daí, finalizo com duas correntinhas sem picô agora, pra não ficar juntinho com o próximo motivo. Aí, eu laço a linha na agulha, venho por trás do ponto baixo alongado e faço um ponto alto pra servir como base do meu caseado. Então, eu faço um ponto baixo alongado no tecido pra fixar o meu pontinho. E tá pronto o nosso primeiro motivo. Deixa eu dar um foco aqui pra vocês verem como ficou, tá? O modelinho vai ser assim, daí é um modelinho bem simplinho, bem fácil de fazer e fica num tamanho bem legal. Vou fazer mais um aqui com vocês, tá? Eu vou fazer, então, como a gente fez no início, a gente fez quatro caseados. Então, vamos fazer quatro caseados aqui. Faço duas correntinhas. Deixo o distanciamento necessário e faço ponto baixo alongado. Aí, eu faço duas correntinhas. Deixo o distanciamento. E faço ponto baixo alongado. Acho que tem que botar mais pra cá, porque eu quero fazer dois motivos no meu pano. Eu sei que dá dois motivos no meu paninho. Vou mais pra cá ainda. Tem que dar uma espichada nos caseados pra fazer dar certo. Faço duas correntinhas. Deixo o distanciamento necessário aqui. E faço um ponto baixo alongado. Mais uma vez, duas correntinhas. Distanciamento e ponto baixo alongado. Ah, ali dá três caseados certinho. Fiz quatro caseados. Vou subir aqui com quatro correntinhas, tá? Duas, três, quatro. Aí, eu viro o meu trabalho. Venho sobre o ponto baixo alongado. Aqui, esse primeiro, e faço um ponto baixo. Aí, lembrem que eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o próximo ponto baixo alongado. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra cada pontinho. Pra tentar ficar o mais discreto possível. Se eu faço as correntinhas pra caminhar até lá, parece demais, né? Então, ponto baixíssimo aqui até chegar ao ponto baixo alongado. Fiz isso, viro o meu trabalho novamente. Subo aqui com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Foi quatro, né, gente? Eu já nem lembro. Foi quatro. Ou três. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Faço quatro correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro. Laço a linha na agulha, venho por trás do ponto baixo alongado e faço um ponto alto pra servir como base pro caseado. Aí, eu venho aqui no tecido e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado no meu tecido. Viro o meu trabalho aqui. Vou laçar a linha na agulha e vou começar a trabalhar com pontos altos dentro desse primeiro intervalo. Vão ser seis pontos altos, tá? Aqui, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Laço a linha na agulha, venho aqui no centro do meu leque e faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, vou fazer mais quatro pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Laço a linha na agulha, pulo aqui pro próximo e faço seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Venho aqui sobre o ponto baixo alongado e faço um ponto baixo. Ó, ficou assim. Então, agora, né, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra cada ponto até chegar no próximo caseado. E trabalhar a nossa última carreira do motivo. Aqui. São três pontos baixíssimo sempre até chegar no ponto baixo alongado, tá? Fiz aqui, viro o meu trabalho novamente. Agora, eu subo aqui com duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo um ponto alto nesse segundo ponto alto. Faço um ponto alto sobre ele. Aí, faço duas correntinhas de novo. Uma, duas, laço a linha na agulha, pulo um ponto alto sobre esse próximo, faço um ponto alto. Subo com três correntinhas. Venho aqui sobre o ponto alto e faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas novamente, laço a linha na agulha, pulo um ponto alto. Nesse último ponto alto do bloquinho de seis pontos altos, faço um ponto alto. Subo com as três correntinhas pra fazer mais um picô. Venho aqui no ponto alto e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas pra chegar no centro desse próximo leque. E no próximo leque, eu faço um ponto alto. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, faço um ponto alto. Subo com três correntinhas. Aí, faço mais um ponto alto. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha e faço mais um ponto alto. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui sobre o primeiro ponto alto do bloquinho de seis pontos altos. E faço um ponto alto. Ficou assim, daí o nosso pontinho aqui. Agora, eu vou trabalhar com um picô aqui. Subo com as três correntinhas, né? Venho aqui e faço um ponto baixo sobre o ponto alto. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, pulo um ponto alto. Nesse próximo aqui, faço um ponto alto. Aí, vou fazer o meu último picô aqui. Faço três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas de novo. Laço a linha na agulha, pulo um ponto sobre o próximo. Faço um ponto. Faço duas correntinhas. Pra concluir, laço a linha na agulha. Venho por trás do ponto baixo alongado. E faço um ponto alto. Se, né, não estivéssemos chegado ao canto, a gente ia só fazer um ponto baixo alongado no tecido e continuar trabalhando como a gente fez aqui. Como eu tô na finaleira aqui, quando a gente chega no cantinho do nosso ponto, da lateral, faço um furinho no tecido e um ponto baixo pra fixar o nosso pontinho. Faço duas correntinhas e concluo com o caseado do canto aqui na lateral. Ponto baixo alongado aqui, ó. E daí fica que nem no início, tá? Que a gente fez assim. Então, quem quiser seguir fazendo, é dessa mesma maneira, tá? É um modelinho bem simples de fazer. E outro detalhe, ele é múltiplo de sete, tá? Caso tu queira contar antes pra ter certeza que vai dar certo, conta sete caseados que dá certinho o modelinho. Então, o barradinho de hoje era esse. Espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. E compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!